A cidade lançou mais um, caralho, filha da p... Eu te ensino, meu religião é um... Quando a chão de p... To matar o rei, eu estou com o destino Eu posso churar seus stones Eu vou fazer meu zanquecer Bum, cão, cão, cão A Herz alleится, eu vou fazer meu zanquecer Como Jesus disse, eu vou fazer meu zanquecer Bum, cão, 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 cão Bum, cão, 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 cão Bum, 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 cão, cão, cão Amém. Amém.